Música 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 Sou dele, o meu sustento é dele Sou pequeno e capaz, mas o dono do universo mora em mim Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor Osa e sempre tu por mim Compera o teu amor A minha malaba salvador No teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Prova para sempre Oh, meu coração é dele Dei de presente pra ele Eu sou dele, quem toca exerir Um amor que eu não consigo explicar Eu sou dele, sou dele O meu sustento é dele, sou pequeno e capaz Mas o dono do universo mora em mim O meu sustento é do universo mora em mim O meu sustento é do universo mora em mim Illa-lá-lá imig Oi amas Eu sou do universo mora em mim Mas ele é do universo mora nob uhm A CIDADE NO BRASIL